Boa tarde a todas as pessoas que estão aí e boa noite, bom dia pra quem assistir depois. E hoje eu vou falar sobre como fortalecer o corpo, como ter força no corpo, como aumentar força muscular, como combater a perda de massa muscular, a sarcopenia, relaxando, sem fazer esforço, sem ir pra academia, sem ficar pegando peso, impondo resistência ao movimento, como que você consegue? Com relaxamento, resolver dores e aumentar a força no corpo. Quando você aumenta a força, você escora o corpo de baixo até em cima e para de comprimir os nervos. A coluna, para de apertar os nervos, porque quando você tem mais força com alongamento, que você escora de baixo até em cima, você evita a compressão dos nervos. E dessa maneira vai desenvolver mais força no corpo ainda. Se você gostar aqui do conteúdo, dá o seu joinha, se inscreve, clica no sininho para receber o aviso das lives, dos vídeos que a gente vai colocando e compartilha com pessoas que você conhece, que sabe que estão passando por esses problemas. Benefícios que nós temos praticando alongamento e relaxamento. É o fortalecimento muscular, é o aumento da flexibilidade, porque quando os ossos se afastam, o movimento da articulação fica mais livre, então a flexibilidade aumenta, redução de dor e da tensão muscular, aumento da amplitude de movimentos, os movimentos ficam mais amplos, ficam mais livres. Melhora a postura, reduz o risco de lesões, porque quando os ossos estão mais próximos, a articulação mais travada. Isso leva a tendinites, a bursites, a ruptura, distensões, ruptura dos músculos, as dores, hérnia de disco e uma série de outros problemas decorrentes da falta de alongamento, de estar com os ossos afastados. Melhora o sono e reduz o estresse e a ansiedade. Menos tensões nos nervos, menos tensões no corpo como um todo, dorme melhor, descansa melhor, reduz agitação, reduz ansiedade e reduz o estresse. Estresse, tensão. Quando você pega a palavra no inglês, estresse, e traduz para o português, você vai ter como tradução, tensão. Estar sob tensão e estar sob estresse. Quem pode praticar? Quem sofre com dores musculares e articulares? Quem tem pouca flexibilidade? Quem quer melhorar a sua postura? Quem quer se movimentar com mais facilidade? E pessoas que querem reduzir o estresse e a ansiedade. Melhorar concentração, memória e raciocínio? Então, tudo isso está envolvido no aprender a relaxar. Porque nós vivemos sob tensão. Cobrança, tensão, correria. Que leva a um nível de tensão acima do normal. Quando você começa a praticar alongamento e relaxamento, quando você aprende, começa a praticar, isso vai reduzindo, vai reduzindo a tensão, o estresse, a ansiedade vai diminuindo, o corpo vai funcionar de uma maneira mais leve. Praticar relaxamento, primeiro, não é algo assim fácil de fazer, porque existe um condicionamento, uma cobrança de que você tem que estar ali produzindo, 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 malhando, fazendo as atividades que são indicadas por fisioterapeutas, por médicos, as propagandas, as academias. Você aprende que, para ter força, tem que malhar, tem que pegar peso, tem que fazer alguma coisa assim no sentido de fortalecer os seus músculos. Quem não conhece alongamento e relaxamento, pensa que somente indo para a academia vai desenvolver força, vai evitar a perda de massa muscular. Quem conhece alongamento e relaxamento, quem pratica alongamento e relaxamento, já sabe que existe uma outra realidade, uma outra maneira de ter força nos músculos, de não perder massa muscular. E como é que firma músculos relaxando? Simplesmente descontraindo aquilo que está encolhido. A musculatura, ela se contrai de dentro para fora. As camadas mais internas contraem primeiro. As camadas de fora, as mais externas, mais próximas da pele, elas demoram mais para encolher, para contrair, quando a pessoa trabalha a contração. Se a de dentro está mais contraída, mais encurtada, e a de fora ainda não, a de fora fica flácida. Quando você pratica alongamento e relaxamento, você vai descontrair aquilo que está lá dentro. E a camada de dentro descontraindo, ela expande, se alonga. E a de fora alonga também. E aí firma a musculatura, tonifica a musculatura, por estar aliviando a tensão das camadas mais internas. Estar aliviando a tensão do que está encurtado, para que as outras camadas do músculo também ganhem tônus. Elas sejam estimuladas para ter tônus muscular. Fortaleça o seu corpo sem fazer força. Como é isso? O cérebro controla a musculatura, os nossos movimentos, tudo, por meio dos nervos. Se a coluna vai ali e aperta o nervo, o que acontece? Apertou o nervo, bloqueia parcialmente o nervo. Se bloqueia uma porção desse nervo, uma parte do músculo que o cérebro controla por esses nervos, vai deixar de ter controle, vai ficar com menos controle, menos força, vai atrofiando, vai entrando em atrofia pelo desuso. Por quê? Existe um bloqueio do nervo. Muxa, o músculo vai muxando. E se esse nervo aqui é bloqueado, parte da musculatura não funciona porque o comando do cérebro não passa. A área do cérebro que controla aquela parte do músculo que está obstruído aqui, o nervo, também vai entrar em atrofia por desuso. O cérebro também, ele vai entrar em acomodação ou ele para de controlar a parte do corpo. Tem um bloqueio. Então, parte da musculatura não funciona, parte do cérebro não tem o que comandar porque tem uma comunicação interrompida. Quando você consegue afastar os ossos, mobilizar os nervos, pelo alongamento, pela mobilização, pelo estímulo que é feito para controlar o músculo, você vai conseguindo ativar conexões. Esse nervo vai voltando à atividade, recruta as fibras musculares e recruta a parte do cérebro que controla aquela parte do músculo que não estava trabalhando. É um mecanismo simples. mas, à medida que você vai praticando, e como eu falei, que não é fácil começar o relaxamento porque nós vivemos sob tensão. Nós somos condicionados a estar sob tensão. Quando você vai praticar relaxamento, é o oposto daquilo que você está vivendo. Por isso, no início, você tem que se empenhar, tem que se dedicar, tem que ter a persistência para que isso se torne um hábito, se torne algo habitual na sua rotina diária. Eu acordo, eu não saio da cama, eu nem levanto, eu já começo o meu dia praticando alongamento e relaxamento. Eu vou mostrar um aqui que eu estou fazendo com mais frequência, que é deitar de barriga para cima na cama e levar os braços em direção à cabeça com as pernas esticadas. Eu vou mostrar a imagem dele. Esse exercício, o que ele fez comigo? Eu usava camisetas tamanho G. Só que as camisetas tamanho G, elas estão prendendo o braço. Eu comecei a comprar agora camisetas tamanho GG porque eu aumentei musculatura de braço, aumentei a distância entre os ombros, aumentei tórax. em função do alongamento e relaxamento. Aquele músculo que estava retraído, o que ele fez? Ele descontraiu, então ele ganhou volume. Então, aumentou massa muscular e aumentou o volume do músculo distanciando os ossos, facilitando o movimento do ombro, do braço, articulação mais livre, movimentos mais leves, por estar diariamente fazendo um exercício que é deitar na cama de barriga pra cima, levar os braços em direção à cabeça e relaxar. Depois de um tempo, empurra mais o braço, faz o ombro empurrar o braço, cresce mais um pouco essa estrutura, expande mais e relaxa. É simples, é fácil de fazer. não é uma coisa que tem um segredo, uma dificuldade pra fazer. É algo que tem que ser simples pra que você consiga praticar. Se for algo complicado, muito cheio de detalhes, como eu aprendi, eu fiz um curso, eu aprendi, só que a técnica, a maneira de orientar os pacientes, era complicado pra eu ensinar o paciente a fazer, porque era muito cheio de detalhes. eu gosto do que é mais simples e aí eu fui adaptando a minha maneira de ser os exercícios e ficou mais fácil de eu explicar, de eu orientar e das pessoas entenderem. E assim eu consegui muito mais resposta, resultado de recuperação dos pacientes. Combate a fraqueza muscular e a sarcopenia, o alongamento e relaxamento. A fraqueza muscular, como eu falei, se aperta o nervo, bloqueia parcialmente o nervo, perde controle da musculatura, o músculo enfraquece e o músculo vai atrofiando, ele vai reduzindo o seu volume, sarcopenia. Quando que é a perda de massa muscular ou redução de massa muscular? Quando você deita e relaxa, aquilo que está contraído expande, está encolhido, vai expandir, vai voltar a ser a massa muscular que deveria estar antes de começar a encolher. parar de apertar o nervo reduz a tensão dos nervos e dos músculos. Descontrai os músculos, aumenta o volume, afasta e mantém os ossos afastados para que a articulação se movimente de forma mais livre. É, porque não é só fazer uma tração, afastou o osso, como as mesas de tração que muito se usa para hérnia de disco, para nervo ciático, coloca a pessoa na mesa de tração, a mesa traciona, afasta. E qual é o mecanismo que a pessoa, a própria pessoa desenvolveu de controle para sair da maca e segurar os ossos afastados? A mesa de tração afasta. Quando a pessoa na posição horizontal, quando a pessoa volta para a posição vertical, a ação da gravidade, a força que a pessoa tem que fazer para se segurar em pé, aproxima de novo os ossos. Quando eu trabalho o alongamento e relaxamento, o que eu estou fazendo? Eu estou estimulando o movimento, a musculatura, os nervos, estou afastando os ossos pelo movimento, eu estou desenvolvendo controle sobre a musculatura e esse controle que eu desenvolvo do músculo, quando eu saio da posição horizontal e vou para a posição vertical, eu tenho um escoramento melhor para a musculatura. Eu consigo músculos mais alongados que vão escorar de baixo para cima para erguer a coluna e parar de apertar os nervos. Erguer a coluna e parar de comprimir o disco intervertebral. Ossos mais afastados, as articulações ficam mais livres. Articulações mais livres, o movimento é mais livre, o movimento é mais leve, é mais fácil de fazer o movimento quando os ossos estão afastados. Ossos mais próximos, movimento mais travado, mais esforço para o movimento. Se tem mais esforço, vai cansar, vai entrar em fadiga com mais facilidade também, mais rápido. E quando você consegue afastar os ossos, deixar os movimentos livres, você vai se movimentar de maneira mais leve, de maneira mais livre e de maneira mais leve. Vai reduzir o esforço para o movimento, menor esforço, menos tensão, menos músculo encolhendo, porque aí se você faz movimentos mais leves, mais livres, você não tensiona a musculatura para o movimento e o músculo aos poucos ele vai se desenvolvendo mais. eu calçava tênis tamanho 37. Meu pé era muito curvado, tinha muita retração. Eu comecei a praticar os exercícios, o meu pé ele saiu daquela condição de estar curvado e eu fui do 37 para o 41. Estou indo para o 42 já, o tênis. Eu saí de 1,70 aos 18 anos para 1,68 aos 34 quando eu comecei a praticar os exercícios. Hoje eu estou com 1,72 eu usava a luva tamanho M ficou apertada eu uso luva tamanho G hoje porque a minha mão também teve aumento teve expansão justamente por deitar abrir os braços deixar as mãos abertas soltar as pernas de um lado soltar as pernas do outro e isso fez com que eu tivesse expansão de toda essa área cresceu então isso faz com que os ossos se afastem se os ossos afastam eu tenho movimentos livres na mão uma pessoa que tem compressão de nervos os ossos os músculos se contraem encurtam os ossos aproximam os dedos da mão eles ficam mais duros porque um osso está mais próximo do outro e a hora que vai fechar a mão vai dobrar os dedos a articulação está mais dura está mais travada porque os ossos aproximaram quando você alonga e afasta os ossos a articulação fica livre a mão movimenta com mais facilidade alongamento em relaxamento é pra você praticar um pouquinho cada dia como eu faço de manhã eu acordo eu me posiciono eu fico numa posição como eu falei de colocar os braços em direção à cabeça e ali eu fico por 4 5 minutos e enquanto eu estou na posição eu vou fazendo a coluna crescer colocando o quadril mais longe das costelas levando o tórax levando ombros levando a cabeça mais longe do quadril a coluna afasta eu afasto o quadril afasto a cabeça e tudo que está aqui entre a cabeça e o quadril abre alguns milímetros se eu consigo abrir meio milímetro entre cada vértebra em 5 minutos eu abro mais de 1 centímetro na coluna porque são 24 vértebras eu cresço ali só de 5 minutos de alongamento 1 centímetro e como eu já estive a noite inteira sob a ação da gravidade espalhando o corpo toda manhã eu tenho um pouquinho mais de altura do que no final do dia que a ação da gravidade fez aproximar os ossos primeiro exercício que é o que eu falei que eu estou fazendo com frequência deita de barriga para cima dobra os joelhos desloca o quadril mais para baixo ou mais longe da cabeça do tórax depois leva os braços em direção à cabeça faz o ombro empurrar mais um braço e o outro ajeita a cabeça leva a nuca mais longe do quadril é como levar o queixo para o peito e a nuca mais longe até encostar o pescoço e depois estica as pernas a posição das pernas e dos braços vai fazer a tração abrindo a coluna o movimento para alongar o pescoço o que você faz primeiro quando você leva o braço já leva a cabeça a cabeça já é projetada mais longe e depois a cabeça estará apoiada no colchão o que você vai fazer você vai é como se você fosse levar o queixo para o peito mas escorregando a parte de trás da cabeça no colchão levando mais longe do quadril levando mais mais em direção a cabeça quando você faz isso daqui com a cabeça movimento da cabeça a nuca escorregando mais longe você consegue levar a coluna cervical mais no apoio e respira depois vai respirando e o quadril a mesma coisa você firma o pé você dobra os joelhos firma o pé no colchão e com a perna você puxa você faz um pouquinho de força na perna como se fosse dobrar mais o joelho mas para arrastar o quadril mais longe do tórax das costelas dessa maneira você encosta a lombar a torácica e a cervical vão ficar apoiadas vão encostar a coluna fica toda no colchão com os braços em direção a cabeça vai abrindo o peitoral vai alongar a lateral do tórax e esticar as pernas vai alongar a frente da coxa a virilha a lateral da coxa e depois quando você voltar para a posição em pé com a musculatura da coxa mais alongada no meio região da virilha anterior aqui quadríceps e lateral o quadril fica mais encaixado então reduz a curvatura da região lombar para não ficar com o bumbum empinado e compressão de raiz neural agora esse é um dos exercícios agora vamos para outro é dobrar os joelhos levar o quadril mais para baixo o tórax mais em direção à cabeça a cabeça a cabeça apoiada você escorrega a nuca você vai fazer um pouquinho de força com o pescoço empurrando a nuca mais em direção à cabeça mais longe do quadril e isso faz com que a cervical apoie e depois solta as pernas de um lado fica durante algum tempo vai alongar a frente da coxa e a lateral da coxa vai alongar a cintura as costelas vai alongar até a mão depois volta os joelhos ajeita a coluna novamente solta as pernas para o outro lado aqui os braços em direção à cabeça ajeita a cabeça ajeita o quadril com os joelhos dobrados depois estica uma perna e outra perna fica dobrada o joelho dobrado solta para a lateral vai alongar a virilha aqui é o mesmo exercício que eu mostrei antes de abrir os braços e soltar as pernas de um lado e de outro só que com os braços em direção à cabeça o alongamento de toda essa estrutura é mais intenso alonga mais o tórax alonga mais a cintura alonga mais a coxa o quadril mexe com nervos que vão para o intestino para a bexiga para o estômago descomprime esses nervos facilita o funcionamento dos órgãos internos tórax e abdômen deita de lado estica o braço de cima para frente vai levando em direção à cabeça levando em direção ao joelho deita do outro lado faz a mesma coisa você vai observar que em cada posição que você coloca o braço a mão alonga diferente na musculatura atrás trapézio e musculatura ao lado da coluna e ao invés de apenas deixar alongar você empurra de trás para frente aplica a força da coluna para o ombro para esticar o braço de cima quando você faz isso você está crescendo a musculatura e abrindo espaço nas vértebras estar nessa posição sem esticar o braço apenas estar nessa posição você pode começar a fazer movimentos com o quadril para trás para frente em direção ao ombro afastando do ombro fazendo diagonais fazendo círculos girar para trás como se estivesse andando para trás ou para frente que é o andar para frente cada direção de movimento você presta atenção qual músculo está trabalhando o cérebro vai receber informações do músculo por meio dos nervos e vai desenvolver mais controle da musculatura vai aumentar a força do quadril vai aumentar musculatura no quadril e a mesma coisa nessa posição você deixa uma perna um braço esticado dobra o cotovelo e o joelho do outro lado põe o rosto para o lado que está a mão do braço dobrado e aí começa a fazer movimentos com o quadril explorando movimentos do quadril o que os bebês fazem ao nascer o bebê se você colocar ele em pé ele não se segura em pé o que o bebê faz durante meses explora brinca brinca com o corpo põe o pé na boca vai com a o bebê não tem ele não é destro nem canhoto ele vai com a mão aonde está mais próximo o objeto depois ele define se ele vai ser destro canhoto ou vai usar as duas mãos com a mesma habilidade só que maioria das pessoas usa uma das mãos não as duas eu usava mais a mão direita com a prática desses exercícios alongar um braço sentir alongar o outro braço sentir eu desenvolvi habilidade com as duas mãos não é a mesma habilidade ainda mas a diferença diminuiu muito eu tinha mais músculos do lado direito por usar mais a diferença diminuiu são detalhes são coisinhas assim que nós não percebemos porque nós temos a pessoa que tem dor ela não percebe corretamente o corpo ela não sabe que está esmagando o volante que está fazendo movimentos usando o corpo em sobrecarga e usar o corpo em sobrecarga enfraquece o corpo porque quanto mais tensão mais os ossos aproximam e no caso da coluna amassa os nervos bloqueia nervos perde força e sente dores quando começa a descontrair a aprender a relaxar vai descontraindo a musculatura os ossos vão afastando os ossos se distanciam se os ossos se aproximam se a musculatura está tensa os ossos aproximam entre os ossos tem ligamentos osso aproximou o ligamento fica frouxo a vértebra sai do alinhamento quando você descontrai a musculatura e os ossos são mantidos afastados os ligamentos esticam se os músculos estão encurtados o osso sai do alinhamento quando os ossos são afastados se os ossos aproximam sai do alinhamento quando os ossos são afastados estica todos os ligamentos naturalmente volta para o alinhamento naturalmente sem que você precise colocar os ossos no lugar o controle melhor dos movimentos dos músculos vai levar os ossos para a posição correta essa mesma posição só que levanta o cotovelo abaixa o cotovelo muda a mão de posição muda o cotovelo de posição se o cotovelo está aqui a mão está aqui quando você aproxima a mão do rosto e levanta o cotovelo como essa imagem mostra aqui você vai trabalhar a musculatura do trapézio essa musculatura posterior de uma maneira afastando a mão não precisa nem mudar a posição do cotovelo colocando a mão um pouquinho mais afastada já vai mudar o trabalho da musculatura se o cotovelo vai mais perto da coxa ou mais longe da coxa a mão mais perto do rosto ou mais longe do rosto muda o trabalho muscular e aí você levanta e abaixa o cotovelo algumas vezes em cada posição prestando atenção que músculos trabalham conforme a posição da mão e o cotovelo isso vai fazer com que você aumente a percepção e o controle da musculatura que estabiliza o ombro a escápula facilita o movimento do ombro do braço fortalece braço ombro mão e fortalece a musculatura para a vertebral para manter as vértebras afastadas que é esse movimento aqui depois deita em cima de um braço troca de braço muda coloca esse braço para o outro lado deita em cima desse vai alongar a musculatura para a vertebral alongar a frente da coxa a frente do quadril se eleva a parte do quadril abaixa descomprime a lombar ficar nessa posição mas sem tirar a barriga a ponta das costelas tem que encostar se você esticar o braço e tirar a barriga do apoio a coluna lombar vai sofrer uma pressão muito forte vai causar pressão na cervical e na torácica vai apertar a coluna inteira não tira a costela a ponta da costela do apoio e faz o quadril empurrar a coxa levar o pé mais longe quando o quadril distancia da costela alonga mais a barriga e isso faz com que você diminua a barriga o gato é o exercício do gato que eu chamo porque fica no apoio de dois joelhos dois cotovelos posição de gatinho e depois um joelho vai pra frente e a outra perna escorrega escorrega o joelho no chão o pé no chão isso daqui alonga nervo ciático lombar fortalece da coluna lombar até o pé fortalece toda a base e aí vai escorar a coluna com mais facilidade e também sentar em cima do tornozelo vai alongar a frente do pé vai aumentar a mobilidade do tornozelo o pé quando a gente tá em pé o pé faz um ângulo de 90 graus aqui tá a perna aqui tá o pé ou vamos colocar assim a ponta do pé tá aqui e aqui tá a perna nós temos um ângulo de 90 graus aqui o tempo todo e quando você dá o passo pra frente fecha esse ângulo quando você senta sobre o pé você faz isso você abre a frente do pé você alonga a frente do tornozelo e afasta os ossos os dedos do pé os ossos do pé a articulação do tornozelo e alonga joelho também dessa maneira quando você for andar a articulação do tornozelo tá mais livre a passada é muito mais fácil são simples movimentos muito simples que você consegue melhorar consegue recuperar controle do corpo e desenvolver musculatura desenvolver força nos músculos relaxando aliviando tensões esse exercício aqui mesmo quando eu tinha o pé todo encurtado que eu falei que o pé era curvado quando eu comecei a sentar no tornozelo eu colocava três dedos entre o pé entre o tornozelo e o chão nessa parte aqui aonde fica o tornozelo eu colocava esses três dedos aqui entre o tornozelo e o chão aí eu fui fazendo pouquinho 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 hoje eu sento eu encosto todo o tornozelo no chão a frente do pé toda então vai do joelho até a ponta dos dedos fica tudo no chão levou alguns meses para eu conseguir fazer isso porque eu era muito encurtado hoje eu consigo é prática diária só que isso fez o meu pé que era curvado aumentar hoje eu calço do 37 eu vim para o 41 e está indo para o 42 porque eu continuo praticando os exercícios continuo afastando os ossos e aumentando mobilidade no corpo hoje eu estou com eu estou na terceira idade eu estou com 60 anos eu fiz em janeiro e estou aumentando musculatura fazendo relaxamento alongamento em relaxamento a história de que tem que ir para a academia para não perder massa muscular é história é não saber outras formas de fazer isso se você agora sabe é só começar a praticar tem os 5 exercícios gratuitos ali para você conhecer e tem os programas de exercícios que aí tem 30 60 exercícios tem uma atividade para quem não tem limitação no ombro no quadril ou no joelho tem uma atividade diária uma hora todo dia tem uma sequência de uma hora de exercício todos os dias uma hora e todos os dias são exercícios diferentes e aí você vai praticando esses exercícios e vai aumentar sua performance tranquilo pessoal grande forte abraço e aí